Pois é, agora destaque internacional em crise política, o Peru teve mais um dia de caos nesta segunda-feira. Os manifestantes bloquearam o aeroporto de Arequipa, a segunda maior cidade do país, pedindo a antecipação das eleições presidenciais. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Fabrício Netsky. Os efeitos da crise política no Peru seguem levando caos ao país. Centenas de manifestantes bloquearam a pista do aeroporto de Arequipa, a segunda maior cidade peruana, nesta segunda-feira. Com pedaços de pau e pneus queimados, eles exigiam a renúncia da nova presidente, Gina Boloarte, e a antecipação dos pleitos presidencial e legislativo. A polícia precisou agir no local com gás lacrimogênio. Boloarte, que assumiu o cargo na última quarta, havia negado uma possível mudança na data das eleições no país, mas mudou de ideia após o avanço das manifestações, que já deixaram pelo menos dois mortos. Agora, a expectativa é de um acordo com o Congresso para que os peruanos voltem às urnas em abril de 2024, menos de três anos após a última eleição, que alçou Pedro Castillo ao comando do país. Castillo, que ainda se considera chefe de Estado e acusa a vice de ser uma usurupadora, foi destituído do poder após tentar fechar o parlamento na semana passada. O advogado do agora ex-presidente alegou que ele estaria dopado no momento em que leu a carta com a tentativa de golpe. Até o momento, porém, nenhuma perícia foi realizada. Castillo acabou preso a caminho da Embaixada do México, onde planejava pedir asilo, e teve a imunidade política suspensa pelo legislativo. A ação deve facilitar a abertura de uma investigação criminal. A escalada dos protestos preocupou o escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que pediu moderação nos atos. A maioria dos manifestantes pró-castillo estão espalhados pelo interior do país, em cidades como Cusco e Tacna, consideradas cruciais para a eleição do professor de origem rural. Mas as tensões chegaram também à capital Lima, onde os apoiadores são minoria. Desde o ano 2000, 11 políticos passaram pelo cargo de chefe de Estado do Peru, onde o mandato presidencial tem duração de cinco anos. Destes, apenas três conseguiram ser eleitos e permanecer até o final deste período. O último deixou o governo em 2016. Agora, seis anos mais tarde, Dina Boloardi precisa lutar para encontrar algo que poucos antecessores conseguiram, a estabilidade. De São Paulo, Fabrício Naitzky. Pois é, desafio, e tanto para a vice-presidente que foi alçada ao comando do país em Jorge Serrão. Muitos pedem a antecipação das eleições. A situação é delicadíssima no país. Quais são as perspectivas? É, a própria presidente, ela admite que ela vai ter que antecipar as eleições. Mas o clima convulsivo no Peru é de matar, é dose. Há seis, por seis vezes, o Peru trocou de presidente em seis anos. Isso é muita coisa, é muita instabilidade institucional. E a gente nota, pela característica das manifestações, uma dualidade grande entre esquerda e direita. Coisa parecida com o que pode acontecer no Brasil em breve. Vamos ficar de olho. É, justamente sobre isso eu gostaria de te questionar, Serrão. O que está acontecendo no Peru pode ser um sinal para o Brasil, de repente, atenção? É um aprendizado para o Brasil com inteira certeza. A gente já, a América Latina como um todo, tem que entender, não há nenhuma solução possível na base de golpe. E que também o extremismo e o radicalismo também não são bons afiliados para a pacificação política. O Brasil vai ter que entender isso, principalmente agora, no que se avizinha da era Lula, parte 3.